Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Dies. E nós vamos conversar com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Dies. Bom dia, Fausto. Bem-vindo. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Fausto, o presidente Lula assinou nesta quarta-feira, dia 18, despachos para que vários ministérios elaborem propostas sobre a valorização do salário mínimo, negociação coletiva e trabalhem em aplicativos. Essa reunião aconteceu ontem e ele deu um prazo de 45 dias para que esses grupos de trabalho produzam propostas. Esse encontro reuniu ontem quase 600 sindicalistas e dirigentes de 10 centrais sindicais lá no Palácio do Planalto. Lula também falou sobre reforma tributária, disse que vai haver correção da tabela do Imposto de Renda. E o Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho e Emprego, afirmou que não haverá canetaço. De acordo com ele, tudo será feito com entendimento, mesa de negociação. E sobre o salário mínimo, ele disse que as medidas a serem adotadas respeitarão a previsibilidade da economia. O valor do salário mínimo será mantido em R$ 1.302,00 por enquanto. O governo estuda a possibilidade de aumento para R$ 1.320,00 a partir de maio. E as centrais sindicais reivindicam R$ 1.343,00. Falso, sua avaliação desse encontro de ontem, esses pontos que foram abordados pelo presidente Lula... Aliás, há muito tempo a gente não viu o presidente Lula tão à vontade numa cerimônia como aconteceu ontem. Sua avaliação do que foi dito e do que ficou acordado. Então, Rafael, ontem foi um dia bastante importante do ponto de vista da discussão dos trabalhos no Brasil. Você levou para dentro do Palácio do Planalto mais de 600 dirigentes sindicais. Foi um encontro do presidente da República, do ministro do Trabalho. Lá estava ali também o ministro da Casa Civil, o conjunto das 10 centrais sindicais e o conjunto dos sindicatos do Brasil. De alguma forma, a gente teve ali o ato simbólico da abertura da negociação em relação a políticas de valorização do salário mínimo. A assinatura da criação do grupo, da criação da comissão para a discussão da valorização do salário mínimo envolve vários ministérios, mas principalmente envolve a classe trabalhadora representada pelas centrais sindicais. É um momento importante porque, de alguma forma, primeiro que os movimentos sindicais, os trabalhadores voltaram ao Palácio do Planalto. Segundo que você está ali estabelecendo a discussão de uma política permanente de valorização. Eu acho que essa é a discussão mais importante. De alguma forma, a gente vai construir, nesses próximos 45 dias, uma política que vai vigorar a partir da discussão com o Congresso Nacional de maneira permanente, em que todos os anos o salário mínimo será valorizado acima da inflação. Acho que essa foi a grande discussão. Ontem mesmo, no próprio discurso, o presidente Lula afirmou que é importante que o salário mínimo tenha, além da inflação, os ganhos da própria economia, ou seja, o crescimento econômico. Na política anterior, que se encerrou no governo Bolsonaro, você tinha até então o salário mínimo reajustado pela inflação, mais o PIB de dois anos anteriores. Então, de alguma forma, a gente está ali voltando para a mesa, voltando para essa comissão do salário mínimo. Vamos lembrar que o salário mínimo, quando foi criado nos anos 40, ele também foi criado a partir de uma comissão de organização de decisão do salário mínimo. Então, essa foi a gente, foi um momento bastante simbólico e que, de alguma forma, agora, nos próximos dias, nos próximos 45 dias, essa discussão vai ser feita. Feita, inclusive, a discussão de quanto vai ser o salário mínimo deste ano. Ou seja, está definido 1.302, porque a medida provisória está em vigor, enquanto outra medida provisória que trate do salário mínimo não for alterada, ou o Congresso Nacional altera esse valor, o salário valor continua 1.302, mas a proposta é que, nesses 45 dias, isso também seja discutido. Então, acho que a gente vai ter um tempo bastante importante para discutir os impactos e a importância da valorização do salário mínimo para a vida do brasileiro. Vamos lembrar, mais de 60 milhões de brasileiros, de alguma forma, são impactados pela política de valorização do salário mínimo. E ontem, o presidente Lula também tocou a questão do imposto de renda. Eu acho que essa é a questão importante. Ou seja, é importante que os mais pobres não paguem imposto de renda ou paguem menos imposto de renda do que os mais ricos. No Brasil tem essa distorção. Ou seja, aqueles que ganham menos, os assalariados, são os de fato que pagam imposto de renda, enquanto as grandes fortunas, os grandes milionários, pagam muito pouco. Esse debate que foi trazido, há uma promessa do presidente da República desde a campanha dos R$ 5 mil, base de isenção, e essa certamente vai ser uma discussão que provavelmente vai envolver todas essas questões colocadas indo para frente. E o presidente Lula fez questão de dizer, quando o assunto é a correção da tabela do imposto de renda ou a cobrança de impostos, que uma lei precisa ser aprovada num ano para ser colocada em prática só no ano seguinte. E ele fez questão de ressaltar isso, que não vai ser assim na canetada, que ele vai colocar todo trabalhador que ganha até R$ 5 mil com isenção da tabela do imposto de renda. Até porque isso também ele já foi vítima, inclusive de fake news que começaram a circular por grupos de bolsonaristas, dizendo que o presidente Lula tomou posse e quem ganha um salário mínimo e meio passou a pagar imposto. Está vendo como é bom votar no Lula? Completamente distorcida a realidade. É importante que as pessoas tenham a consciência de que essas discussões não têm um efeito imediato. É preciso ter o tempo da legislação para que elas passem a valer, não é, Fausto? É, Rafael. Então, nesse caso, a gente tem aí duas questões diferentes. Você tem uma questão objetiva, que é sempre bom ressaltar, que o governo Bolsonaro não corrigiu em nenhum momento a tabela do imposto de renda. A última vez que a tabela do imposto de renda foi corrigida foi no governo Dilma, em 2015. De lá para cá, o que aconteceu é que todo trabalhador que foi tendo reajuste cotidiano ali do seu salário, esse reajuste, uma parte dele acabou impactando no seu imposto de renda ou ele passou a integrar a faixa do imposto de renda. É verdade que a primeira faixa do imposto de renda por conta da não correção é muito baixa e essa é uma das coisas que precisa ser mudada. Há promessa, há discussão de que essa faixa vai chegar aos 5 mil ao longo do governo como um todo e aí você precisa saber como é que vai ser feita essa correção. É óbvio que a discussão do imposto de renda é uma discussão que passa por dentro da reforma tributária. Então nós estamos falando aí de um conjunto de mudanças que de alguma forma vai impactar não só a questão da tabela do imposto de renda mas outras questões como, por exemplo, imposto de renda sobre lucros e dividendos, a questão de impostos sobre grandes fortunas, ou seja, a gente tem uma série de discussões que precisam ser feitas ao longo deste ano por dentro da reforma tributária e a discussão da tabela do imposto de renda é uma delas. Vai se manter o número de faixas que tem hoje? Vai ampliar o número de faixas? Agora, de fato, é importante que a gente tenha clareza que a não correção do salário mínimo vem incorporando mais pessoas pagando de um lado e de outro, as pessoas vão pagando mais e quem paga mais é normalmente o assalariado porque é dele que sai ali o imposto de renda retido na fonte. Então, de alguma forma, essa é uma questão importante, uma discussão que deve ser feita e que vai trazendo aí, buscar um pouco mais de progressividade no nosso sistema tributário. Essas são discussões importantes que vão acontecer ao longo do ano e que interessam diretamente a classe trabalhadora. É importante a gente lembrar também, Fausto, se eu estiver enganado, você me corrija, por favor, que, por exemplo, você isentar um trabalhador que ganha até R$ 5 mil do pagamento de imposto de renda, a exemplo do que acontece quando você aumenta o valor do salário mínimo, esse valor a mais que, digamos, o governo ou deixa de arrecadar ou tem que colocar, ele é compensado exatamente pelo consumo, porque quem ganha até R$ 5 mil, ele não vai deixar de pagar imposto de renda e aplicar na poupança ou aplicar na Bolsa de Valores. Certamente ele vai continuar gastando esse dinheiro ou usando esse dinheiro no consumo, seja de comida, seja de uma roupa, enfim, esse dinheiro volta a circular na economia. Sim, qualquer recurso que você coloca em um dos mais pobres, ele vai para a economia direta. É óbvio, essas pessoas vão gastar mais, vão comprar mais, e normalmente vão comprar alimentação, vão comprar vestuário, ou seja, bens aí de primeira necessidade. Esse recurso volta para a economia e mais importante também, e tão importante quanto é que uma parte desse recurso que volta para a economia, ele volta também em forma de tributos. Ou seja, você arrecada mais, o governo arrecada mais. Então, crescimento econômico significa mais espaço fiscal para você fazer políticas, como, por exemplo, a própria revisão, a própria modificação da tabela do imposto de renda. Então, de alguma forma, a gente vai construir os círculos virtuosos, você vai colocando mais recursos na economia. A outra questão que precisa ser enfrentada é a questão dos juros no Brasil. Nós estamos com uma taxa de juros muito alta, e baixar a taxa de juros é, de alguma forma, colocar a economia para girar de maneira mais acelerada. Então, a gente está aí em meio a questões bastante importantes, bastante significativas, e que vão tender a alterar a rota de crescimento e o projeto de desenvolvimento do nosso país. Salário mínimo, questão do imposto de renda, progressividade do imposto de renda, redução da taxa de juros, são pautas fundamentais. Ontem também, é bom lembrar, Rafael, foi alinhado também a criação de mais dois outros grupos, um grupo para rever e valorizar a negociação coletiva, e o papel do movimento sindical. Essa discussão é uma discussão que vai ser feita nos próximos meses também, e que, de alguma forma, vai reorganizar a vida sindical, fazendo o debate sobre como tem que ser a estrutura do movimento sindical. E ontem também foi assinado, e começa hoje, agora, às 9 horas da manhã, a discussão sobre a regulamentação do trabalho de aplicativos. Ou seja, nós precisamos avançar na expansão da lei e no avanço dos direitos sociais para um conjunto bastante grande de trabalhadores que hoje estão na informalidade. Então, assim, a pauta que saiu de ontem daquela reunião é uma pauta aí para os próximos 45, 90 dias, e que, de alguma forma, vai mexer na estrutura da discussão do trabalho no Brasil. Importante, fundamental, e que bom que isso começa muito rápido. Vamos lembrar que nós estamos aí no dia 19 de janeiro, o governo tem só 19 dias e já recebeu o conjunto dos trabalhadores para fazer as discussões que são estratégicas aí para o futuro da classe trabalhadora. E chamou também a atenção a forma com que o presidente Lula se referiu, ou se dirigiu, aos representantes das centrais sindicais, falando que ele quer pressão, ele quer ser cobrado, porque essa cobrança ajuda, inclusive, o governo a avançar nessas pautas. É, acho que esse é o recado que é importante, né? O governo é um governo para todos, o governo é um governo que está em disputa. Você tem interesses, o Estado cotidianamente, ele está em disputa entre os detentores do poder econômico, os detentores do poder político, estados, municípios, ou seja, o governo, ele está o tempo todo sendo pressionado. E é importante que os trabalhadores continuem mobilizados. Os trabalhadores que se mobilizaram, que levaram a vitória do presidente Lula, é importante que carreguem, que levem a sua pauta e que cotidianamente pressionem para que você possa, de alguma forma, ir implementando essa pauta. Os dez presidentes das centrais apresentaram a pauta da classe trabalhadora consensuada entre as centrais, que envolve a questão do salário mínimo, envolve o crescimento econômico, envolve a volta do Ministério do Trabalho, o fortalecimento do Ministério do Trabalho, envolve o combate à fome, a questão da igualdade, da redução da desigualdade de renda e de direitos entre homens, mulheres, trabalhadores brancos, trabalhadores negros. Ou seja, você teve uma pauta bastante importante que foi entregue ao presidente da República e que precisa ser cotidianamente cobrada do atual governo. É um governo de disputa, é um governo de coalizão, é um governo de frente ampla, e que você precisa acomodar os diversos interesses, acomodar as diversas reivindicações que vêm de todos os lados. Então, estar aqui em Brasília, fazer o debate com o governo, é bastante importante, e estar nas bases, o presidente Lula falou de novo muito disso, é importante que a organização dos trabalhadores esteja na fábrica, esteja no supermercado, esteja em cada unidade de trabalho espalhada por esse Brasil, porque, de alguma forma, o trabalhador precisa compreender que a sua luta está sendo encaminhada, que a sua luta está sendo levada para a discussão, e está pressionando as mudanças que vão melhorar o Brasil, e transformar o Brasil em um país melhor, um pouco mais justo. Agradecer a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Dias, Departamento Intensindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual. Fausto, obrigado, um abraço para você, bom trabalho, e a gente volta a se falar. Um abraço a todos, bom dia, na hora. Bom dia, conversamos com Fausto Augusto Júnior, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.